E aí galera linda do meu canal, para quem não me conhece, eu sou a Débora Rodrigues do canal Hortem Pomar em Vaso E vocês aí de casa estão precisando de sorte? Vocês estão precisando de ter muita sorte esse ano? Então eu vou dar uma dica para vocês de uma planta, de um trevo de quatro folhas, bem diferente Não é igual esses trevos de quatro folhas que vocês conhecem não galera, é um trevo bem bonito É um trevo colorido e que ele é muito legal vocês terem aí na casa de vocês porque ele traz sorte Então fica ligadinho aqui comigo que eu vou mostrar para vocês esse tipo de trevo E já deixo aqui no canal uma indicação de um site Um site para vocês aí de casa que tem problemas na hora de estar cultivando a sua hortinha Você está com esse problema aí de dar semente e não germinar Suas plantinhas morrem, vocês não sabem que tipo de adubo utilizar, como preparar a terra para o plantio Então galera, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que é o www.meujardinhoorgânico.com.br E nesse link você vai ter tudo isso, você vai poder tirar suas dúvidas Tem vídeos lá, explicativos com vários profissionais que vão te ajudar bastante E também, esse site ele traz vendas de vários produtos para a sua horta Está precisando de semente? Está precisando de vaso de adubo? Nesse site tem E eu vou deixar o whatsapp que assim você pode entrar em contato com o vendedor Para tirar suas dúvidas aí sobre as vendas dos produtos Beleza? Então vem comigo que agora eu vou mostrar para vocês o trevo da sorte Bom, então está aqui galera o trevo de quatro folhas Olha só como ele é bem diferente do trevo normal Ele tem essa cor avermelhada aqui no meio das folhas E olha só que gracinha que ele é E essa planta, ela é nativa do México E muitas vezes é chamada de trevo da sorte ou trevo de quatro folhas Pois suas folhas são divididas em quatro partes Olha aqui ó E elas podem ser colocadas dentro de casa E precisam galera ser regadas pelo menos três vezes por semana Dependendo aí da quantidade de luz que ele receber As suas folhas podem ficar bem grandes Então se você colocar o vasinho dentro da sua casa Coloque aí num lugarzinho assim bem perto da janela Para ela poder pegar um pouquinho de luz E elas são dormideiras As folhas depois de um certo tempo elas se fecham Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu ver se eu acho uma aqui Elas ficam fechadinhas É que agora ela abriu aqui É que essa aqui ó Ela está um pouquinho fechada Ela fica toda fechadinha as folhas Agora de manhã ela já está começando a abrir A forma de plantar gente Pode ser no caso por muda né Como essa aqui que eu comprei Ou por bulbos Que vocês podem estar encontrando aí Para vender no Mercado Livre Ou em algum site Tá? Vocês encontram aí Esses bulbos E é fácil tá? É só você colocar ele na terra E depois regar que ele vai brotar Tranquilamente Então não tem mistério essa plantinha Ela gosta de sol direto E manter também o solo sempre úmido Tá certo? E na primavera e no verão Ela dá essas florzinhas aqui rosa Olha só que gracinha Então sempre aí na primavera e no verão Ela costuma dar essas florzinhas É bem interessante esse trevo Eu achei ele muito bonitinho Eu já tinha visto outras vezes Mas eu passei no horto né E vi vendendo Falei ah vou comprar É bem bonito Bem diferente E ele dá bastante Olha Esse meu aqui tava bem pequenininho E olha só Quantos galinhos já tem aqui Olha Aqui já tá brotando Então é legal vocês Terem aí na casa de vocês Esse trevo da sorte Esse trevo muito bonito Bem diferente E que vai dar todo um charme aí Na sua casa E principalmente né Vai trazer sorte Pra você e toda a sua família E aí gostaram do vídeo de hoje Se você gostou galera Já deixa aqui o seu like Que ele é muito lindo E ele ajuda o canal a crescer E vou dar hein galera Vou dar mais uma chance Pra você se inscrever aqui no meu canal Se você ainda não se inscreveu Se inscreva e ative o sininho das notificações E pra quem não sabe Eu tenho um grupo no Facebook O Horta e Pomar em Vaso Então vai lá galera E participa desse grupo Que tá cada vez maior E coloque lá as fotos Das suas plantas Das suas hortas Você pode tirar dúvidas Tem pessoas lá Que vão te ajudar Em algum problema Que você tiver aí Na sua plantinha Na sua horta Tá bom? E também me seguem lá No Instagram Débora Rodrigues Um grande beijo a todos vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau